Bacu Apelidada de Cidade dos Ventos, devido às suas fortes e famosas ventanias, Bacu é a capital, a maior cidade e o centro científico, cultural, econômico e industrial do Azerbaijão. É também a maior cidade do Mar Cáspio e da região do Cáucaso. O primeiro registro sobre Bacu é do século VI. Durante a maior parte da sua história antiga, a cidade integrou diferentes impérios persas. Em 1920, foi tomada pelo Exército Vermelho, União Soviética, e permaneceu sob seu domínio até 1991. Nos anos 2000, a parte velha de Bacu, chamada de Cidade Antiga ou Cidade Fortificada, junto com o Palácio dos Chás de Chirvão e a Torre da Donzela, passaram a ser considerados pela Unesco como patrimônio da humanidade. Nos últimos anos, Bacu desenvolveu-se de forma impressionante, graças à indústria petrolífera e ao turismo. A mistura de construções centenárias com arranha-céus ultramodernos e largas avenidas com shoppings de lojas internacionais fazem dessa bela cidade um ponto estratégico e destino de férias dos seus vizinhos do Cáucaso. Os últimos censos estimam a população urbana de Bacu em 2 milhões de habitantes, com mais de 153 mil deslocados internos e 93 mil refugiados. Oficialmente, cerca de 25% da população do Azerbaijão mora na região metropolitana de Bacu. A cidade mantém vestígios da presença dos povos zoroastriano, sassânida, árabe, persa, xirvão, otomano e russo. Múltiplas correntes étnicas sempre cruzaram a cidade, devido à sua baía e às rotas de caravanas que passam próximo a ela. Atualmente, mais de 90% dos habitantes de Bacu são azerbaijanos ou mazeris. Quase 99% da população do Azerbaijão é nominalmente muçulmana. O restante segue outras religiões ou nenhuma delas, embora esses números não estejam oficialmente representados. Entre a maioria muçulmana, a observância religiosa varia e a identidade muçulmana tende a basear-se mais na cultura e etnia do que na religião. A população muçulmana é, aproximadamente, 85% xiita, a segunda maior percentagem de população xiita do mundo depois do Irã, e 15% sunita. O Azerbaijão tem aldeias em torno de Bacu e da região Lekorã, que são tradicionalmente consideradas o baluarte do xiísmo. As comemorações anuais da Ashura, um ritual realizado por milhões de xiitas de todo o mundo em memória do mártir Hussein, neto do profeta Maomé, são examinadas e frequentemente proibidas. O islamismo popular é amplamente praticado, mas em algumas regiões do norte, povoadas por daguestães sunitas, o movimento salafista, movimento sunita ultraconservador, ganhou alguns seguidores. Segundo um levantamento do Instituto Gallup de 2010, 49% dos azerbaijanos responderam não à pergunta A religião é uma parte importante da sua vida cotidiana? Uma das taxas mais elevadas de muçulmanos nominais entre países de maioria muçulmana. Os cristãos, cuja população representa de 3,1% a 4,8%, são em sua maioria russos e georgianos ortodoxos e armênios apostólicos. Quase todos os armênios vivem na região de Nagorno-Karabá. Existe também uma pequena comunidade protestante de azerbaijanos, cerca de 5 mil pessoas, a maioria de origem muçulmana. A nova Constituição do Azerbaijão concede liberdade religiosa e afirma que não há religião estatal. Porém, cristãos evangélicos e ex-muçulmanos convertidos ao cristianismo enfrentam a perseguição acirrada do Estado, da família, dos amigos e da comunidade. Senhor, que a cidade de Bacu se curve perante Ti, que ela cante louvores a Ti, pois tremendos são os Teus feitos para com os filhos dos homens. Que os Teus olhos vigiem a cidade de Bacu e que não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó cidade de Bacu, ao nosso Deus. Faz ouvir a voz do seu louvor. Ore para que Deus levante obreiros que queiram morar em Bacu, a fim de alcançar os muçulmanos que vivem ali. Ore para que Deus fortaleça nossos irmãos, os seguidores de Jesus em Bacu, que sofrem com a perseguição por causa da sua fé. Ore por um avivamento na cidade. Clame para que haja, de fato, liberdade religiosa em Bacu, assim como democracia e respeito aos direitos humanos no Azerbaijão. Clame para que Deus levante líderes na sua igreja em Bacu e lhes dê proteção, sabedoria e estratégia para alcançar seus vizinhos muçulmanos. Clame para que 10% dos muçulmanos de Bacu se rendam ao Senhor Jesus até 2030. Clame para que 10% dos muçulmanos de Bacu e lhes dê proteção, sabedoria e abertura e sobrevivência.